Está chegando a hora final Está chegando o fim deste caminho O pó já se dissipa e eu posso ver a luz No céu voltando Jesus Lamento, sofrimento, choro e dor São ecos que jamais retornarão O dia vem raiando Vem chegando bem depressa Minha alma canta alto, faz o som sair pra fora Um grito de liberdade E vai se estender ao céu Com grito de aleluia Milhões ao encontro de Deus De todas nações, primos e línguas Recoando bem alto e tão forte São águias que são redimidas Pra ver de perto Jesus Um grito de liberdade E vai se estender ao céu Com grito de aleluia Milhões ao encontro de Deus De todas nações, tribos e línguas E vai se estender ao céu Voando bem alto e tão forte São águias que são redimidas São águias que são redimidas São águias que são redimidas O que parecia um sonho Tornou-se realidade É um grito de liberdade 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 O que parecia um sonho O que parecia um sonho Tornou-se realidade É um grito de liberdade 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 É um sonho Tornou-se realidade A CIDADE NO BRASIL 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 Não se prendeu ao céu, mas explodiu na cruz Amor que toca minha alma e me faz sentir gigante O que leva às nuvens altas do mal e do distante Amor que busca o homem, o amor é Jesus Amor que busca o homem, o amor é Jesus Amor que toca minha alma e me faz sentir gigante Ele leva às nuvens altas do mal e do distante Amor que busca o homem, o amor é Jesus Amor... 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 Levante a cabeça, confie em Deus E crendo nele você vai viver só para vencer Abaixe o mal e a depressão Abaixe o complexo e toda a falta de inspiração Levante a cabeça, como o Filho de Deus Confie em Jesus, confie nos dons que Ele te deu Confie em Jesus, confie nos dons que Ele te deu Levante a cabeça e saia do abismo E firme seus pés na rocha E é Jesus Cristo Abaixe o temor e o ódio também Abaixe a tristeza e a alma de destruição Levante a cabeça, como o Filho de Deus Confie em Jesus, confie nos dons que Ele te deu Confie em Jesus, confie nos dons que Ele te deu Abaixe o mal e a depressão Abaixe o complexo e toda a falta de inspiração Abaixe o temor e o ódio também Abaixe a tristeza e a alma de destruição Levante a cabeça, como o Filho de Deus Confie em Jesus, confie nos dons que Ele te deu Confie em Jesus, confie nos dons que Ele te deu Abaixe a tristeza e a tristeza e a tristeza e a tristeza Abaixe a tristeza e a tristeza, como o Filho de Deus Confie em Jesus, confie nos dons que Ele te deu Levante a**** e a tristeza e a tristeza A terra sem forma e vazia Jogada na escuridão Mas Deus olhou pra ela Onde estendeu sua mão Disse Deus a Jesus E a luz assim criou Todas as coisas do nada Ele tirou Com sua palavra Ele tudo fez Céus e terra, mar e o homem Fez também Mas a união foi quebrada Trazendo o amor de a dor Até que nasceu a esperança Jesus salvador Raio de luz Que aqui brilhou Cristo Jesus O Criador Sol, sol da justiça Palavra da vida Que para o céu A todos convida A terra sem forma e vazia Jogada na escuridão Mas Deus olhou pra ela Um dia E estendeu sua mão Disse Deus a Jesus Disse Deus a Jesus E a luz Assim criou Todas as coisas do nada Ele tirou Com sua palavra Ele tudo fez Tudo fez Céus e terra e mar E o homem Fez também Fez também Mas a união foi quebrada Trazendo a morte e a dor Até que nasceu a esperança Jesus salvador Raio de luz Que aqui brilhou Cristo Jesus O Criador Sol, sol da justiça Palavra da vida Que para o céu A todos convida A terra sem forma e vazia Jogada na escuridão Mas Deus olhou pra ela Um dia E estendeu sua mão Disse Deus A luz E a luz Assim criou Todas as coisas do nada Ele tirou Ele tirou Raio de luz Raio de luz Que aqui brilhou Cristo Jesus Cristo Jesus O Criador O Criador Sol, sol da justiça Palavra da vida Palavra da vida Ele tirou o céu Que aqui brilhou Cristo Jesus Raio de luz Que aqui brilhou Cristo Jesus E aí O Criador O Criador Salve O Criador Talvez você esteja num quarto escuro À espera de uma luz que não vem Talvez você esteja numa ilha À procura de uma paz que lá não tem Talvez você esteja num quarto escuro À espera de uma luz que não vem Talvez você esteja numa ilha À procura de uma paz que lá não tem Talvez você esteja num dilema sem saída Querendo tirar a própria vida Talvez em suas leias como o líquido da morte Aniquilando a vida e a sorte Jesus Ele é a tua sorte Jesus Ele livra-te da morte Jesus Ele é o pão da vida Jesus Ele tem uma saída Jesus Ele é o pão da vida Ele resolve tudo Jesus Para isso veio ao mundo Jesus Jesus Ele tem uma mão amiga Jesus É a vida É a vida É a vida Jesus 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 Ele é a luz que você tanto esperava Jesus Ele é a paz que tanto você provava Jesus 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 Milhões Cantarão Um cântico novo Ao Cordeiro Que está sentado No meio do trono E ele nos guiará As fontes das águas Da vida E enxugará Dos nossos olhos Toda lágrima Ao Cordeiro Ao Cordeiro Toda glória Toda glória Toda glória Ao Cordeiro Ao Cordeiro Que foi morto Mas venceu Rei dos reis Nosso Deus Nosso Deus Milhões 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 Do louvarão Do louvarão Para sempre Milhões Do louvarão Para sempre Milhões Digno é Milhões Do louvarão Do louvarão Aleluia Aleluia A Jesus A corneira, do lado da cor, do lado da cor A corneira, aleluia, aleluia, a Jesus A corneira, aleluia, aleluia, aleluia Conte as gotas do mar Se você puder contar E saberás o quanto Deus te ama Olhe agora para o céu, conte as estrelas Se puder E saberás o quanto Deus te ama Seu amor é infinito, seu amor é mais bonito E é nele que eu me escondo, na angústia é meu cano Seu amor é incomparável, foi gerado numa cruz Seu amor é inexplicável, Jesus Sabe o quanto Deus te ama 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 Muito além do sol Além das estrelas Mais profundo que o mar Seu amor é inexplicável, Jesus Você deve acreditar Você deve acreditar Você deve acreditar Que esse amor virou Gente, esteve aqui conosco Ele é o amor Ele é o Emmanuel Ele é o Emmanuel Jesus é o amor maior 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 Jesus é o amor Ei 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 A Bíblia diz, Jesus te ama Acredite nele, ele é teu Deus Ele te conhece, ele te ama Aleluia Não tinha paz Nem segurança E o meu futuro Era o nada Sem esperança A minha vida era vazia E a solidão no coração eu sentia Quando olhei pra cruz Eu ouvi Jesus Dizendo com seus olhos eu te amo Foi ali então Que eu vi a minha solução Minha vida renasceu Tudo mudou Tudo mudou Tudo mudou em mim Agora sei o meu futuro Tudo mudou em mim Agora sei o meu futuro Tudo mudou Tudo mudou Tudo mudou Tudo mudou em mim Agora sei o meu futuro Tudo mudou Tudo mudou Tudo mudou Tudo mudou Tudo mudou